O Orange fazem agora o jogo de suas vidas, porque quem perder, perde, além de claro, a vaga, pode perder a continuidade do CBLOL também, isso é muito importante. O circuito desafiante vem rolando por ali e não tá fácil pra ninguém não. É, pra Red que veio de lá, voltar não é uma opção, não é uma ideia que eles tenham. Realmente tem um nível de jogo muito bom pro CBLOL, a gente já esperava essa disputa intensa, né, nesse segundo split. E vamos ver agora se a Red realmente quer voltar ou não, pra possibilidade do desafiante. Campeões banidos, Varos de novo, Eco de novo, já era de se esperar, e o Kog'Maw dessa vez, como foi problema na última partida, foi tirado pela Red. Pois é, ao contrário do que o Merlon falou, que o grande foco seria tirar o Shen pra tentar quebrar essa defesa de split push, a equipe da Red se preocupou muito mais com o Kog'Maw, que se preocupou muito mais com o jogo que o Shen exerceu, do que em tirar o Shen do left, pelo menos por enquanto. Então, como você falou, Varos de Eco de novo, por parte da equipe da Kaboom Orange, e a equipe da NTZ Red, Tira Kog'Maw e Ryze, pra rota do topo, Gragas, foi o último gol da equipe da Kaboom Orange, que dessa vez vem do lado azul, então a gente tem o first pick, a gente tem a primeira escolha do jogo, e pra fechar, Fizz, o próprio Fizz que o robô utilizou, foi retirado pela equipe da Red, e agora a primeira escolha do jogo pra Kaboom Orange, muita coisa em aberto, Kalista tá aberta, Sivir tá aberta, o próprio Shen utilizado também tá por ali, Rek'Sai, que é uma escolha muito importante, ali está, olha, deixaram tudo aí. Só um, pelo menos na rotação da Kaboom agora, só um que eles vão poder escolher, chefe. É interessante ver o Band Fizz, porque eu tô curioso pra saber o que o robô vai propor nessa partida. Ele que vem com campeões muito pra troca, campeões mais ofensivos, mais agressivos, não vai ter Ryze, não vai ter o Fizz, não vai ter o Echo, eu tô muito curioso pra ver como a Red vai jogar agora, o Split Push se limitou um pouco, ainda temos opção de Irelia poder aparecer, o Jax tá um pouco mais forte, pode aparecer, não é de se duvidar, mas eu tô bem curioso, porque ó, a Lista foi escolhida, a Kalista ainda sobra. Kalista, Rek'Sai, que o Carlos gosta bastante de jogar, não tem mais gragas no jogo, então deixar passar seria muito complicado, e olha só a volta deles, o robô dessa vez vem de Shen, o Lep jogou esse campeão no último jogo, e agora o robô vai pra rota do topo, e o Carlos de novo joga com a sua Rek'Sai, e agora, vamos escutar o que a equipe da Kabu, agora a gente vai mostrar pra gente nesses Kicks. Não, não, sai daqui com isso. O que que a gente pega agora? Eu não acho que seria ruim. Calma, calma, o que a gente pega agora? Você quer usar o Z-AP? Eu prefiro o Malki. Não, se eu não, no Blind Pick, Ejuil, não. Se der F-Malki Rumble agora. Eu prefiro um Malki e uma Shyvana do que Rumble. Eu acho que a gente atrasa, acho que pega o Lucen agora e atrasa o top. É, eu gosto do Lucien agora, já. Eu acho que, não, assim, então. A gente pode pegar o Lucien agora, sim. E Sivir? Porque a gente não pega o Sivir, depois pega o Malki. Eu acho que o Sivir com a lista, eu acho que prefiro o Lucien, velho. Eu prefiro o Lucien. Se eles pegarem o Sivir, a gente já tem vontade de contra ele. Se a gente não mostrar nada com isso. Lucien mesmo? Sim, sim. A parte tem que a lista aberta ainda. Então tá aí, Lucien, e garantem também a Mumu, a Mumu, ensina a escolha recorrente do Minerva na Selva, já é o terceiro jogo consecutivo que ele traz. E vamos agora escutar a equipe da UnityZ Red. É, tipo, além de phases, talvez eu tome um pouquinho de pressão, porque eu não posso jogar em cima deles, mas assim, ó, ela recebe gangback. Eu posso ir de morrer no vídeo, eu acho. Então, ó. Isso é meio fácil de jogar conta, mas... A próxima volta deles, eles só têm duas opções que eles podem pegar. Porque eles podem pegar mais, né? Mas claro, o que a gente tá... É, o que a gente tá planejado. Eles podem pegar o UTF, ou eles podem pegar o EZ, ou uma área mesmo, como o Tim tava jogando, pra dar o follow up nisso. Eu prefiro Nautilus. Você não prefere Trash com Calista? Se pegar Calista e Morgana mida, Calista não morre nunca, velho. Não, mas eu não vou de Morgana mida, não, contra o TF. Mas a gente não vai conseguir. Mas a gente não vai conseguir, cara. Mas a gente não pode ser suporte. Eu prefiro Nautilus, né? Calista e Trash, você não quer? Trash? Calista e Morgana. Não me dá Nautilus. Calista e Morgana, velho. Acho que dá pra ser Morgana. Calista e Morgana, suporte. Pode ser. Não existe dúvida no suporte, o Bruce falou que não quer ir com a Morgana na rota do meio, mas Calista já é uma afirmação da equipe da Red. E no último momento, eles vêm com a Morgana. É, é importante vir com essa campeã, pelo menos pra ter um controle melhor da rota, então eles vão conseguir segurar bastante o jogo nesse aspecto. Lembrando que pode ou não ser pro Bruce. Foi falado, mas ainda assim pode descer ele pra mão do Aaron, né? É uma opção. O importante é, nesse momento do jogo, a Morgana poder fazer isso. Porque se ele ver que vai conseguir encarar um jogador no meio, um campeão no meio com a Morgana, ok. Se for o caso de um Ezra, um TF, realmente é difícil pra Morgana conseguir acompanhar, né, o jogo desses dois campeões. Vamos ver agora a escolha da Kabum, que vai definir muito de onde essa Morgana vai. Pois é, justamente agora falta ali a rota do meio pro T-Nose. Ele que jogou de Kog'Maw no último jogo, mas tem esse campeão banido no momento. E falta também o topo. Então, os dois solo laders da equipe da Kabum Orange serão decididos agora. O Lep já tinha falado de Maokai, é um campeão também de muita proteção. Um pouco diferente da mecânica do Shen? Um pouco não, bastante. O Shen faz a proteção individual, dá ali sem cinto de escudo no Monteira União e se teleporta em direção ao seu alvo. Já o Maokai, ele faz uma presença global. Aquela presença, no caso, da luta. Ele segura uma grande quantidade de dano em área. Isso é muito importante. E, de fato, o team foi pra exemplo. E, de novo, acabou vindo pra segurar. Só que, dessa vez, ao invés do Kog'Maw derreter os alvos com a ultimate dele, o Ezra vai fazer isso. E a gente sabe do potencial do campeão com o APH Live Runic agora funcionando muito bem pra ele. É massivo o dano dele. Chega a ser assustador em alguns momentos quando ele pega um alvo sem muita defesa. Ele tira de 80% a 90% da vida desse alvo. É quase que um insta-kill na ultimate do Ezra se não tiver alvo que passa por ela antes, né? Então, realmente, muito forte a escolha. Ainda assim, vem com um pouco bastante interessante. Muita movimentação. Essa proteção imensa que a Kabum tem. A Red vai ter dificuldades pra conseguir chegar em quem precisa. Perfeito. Só colocando... O Shen tem essa presença global, mas a proteção é individual. E o Mokai, a presença local, mas a proteção é geral, em área. Justamente, essa é a diferença desses dois campeões na rota do topo. E, como você falou, né? Kabum, de novo, vem com muita proteção. Muito pio também, agora, com a Lista. Essa proteção corpo a corpo na hora que a equipe da Red tentar entrar. Vai dar pra ele fazer essa segurada o máximo possível. E, agora, com a última escolha da Red, a gente sabe que, na verdade, essa Morgana vai pro Aerion, não vai pro Brucer. Então, tem o Escudo Negro, vai tentar segurar essa Caliça o máximo possível. Vai ter, ainda, também, mais escudo do Comando Proteger. É também uma composição muito boa pra dar uma segurada e tentar lutar. A Red tem uma boa composição de luta. É muito resistente, também. O Shen, a Oriana, a própria Morgana, então, elas dão uma segurança muito grande, né? E, de novo, o Brucer vem com o campeão pra segurar no meio. A Oriana precisa farmar, precisa conseguir responder melhor no jogo. Depois de um certo tempo, não é tão no começo, mas ela consegue responder mais ao Wesley, por exemplo, que a própria Morgana, né? No momento de zonear bastante com a esfera dela, não tem problema de ter um Minion na frente da Liga das Trevas, por exemplo. A Oriana não tem essa dificuldade. Gostei bastante da escolha, mas eles vêm pra uma luta forte com essa proteção. Então, a Ariana vai ter que encaixar boas ondas de choque pra fazer vale a pena a escolha dela. Mas, é, esse é o momento, na verdade, agora, Pepo Cabum Orange e a NTZ Red decidirão, nesse jogo, nessa partida de agora, quem passa para os playoffs, quem passa para o mata-mata e quem fica pra trás pras partidas de renegação. A Cabum Orange muito inspirada, a NTZ Red, que vem embalada de vitórias importantíssimas, em cima de grandes times do CBLOL, decidem, nesse momento, a última vaga para os playoffs. Perigoso, hein? Perigoso para os dois lados agora, Chef. É muito importante ver que a Cabum mantém, de novo, uma presença bem interessante nesse jogo. Vai ter que lidar com, ali, o campeão, o qual fez grande diferença na partida passada, que foi o Shen, só que a favor deles, dessa vez, vão ter que jogar contra. Eu sinto, ainda assim, que esse Ezro pode fazer diferença. É perigoso, tem que ser controlado, pelo menos com a resistência mágica sendo itemizada no começo. Duas composições muito interessantes, que tem muito para mostrar, e vamos ver agora que as duas equipes sempre vão mostrar para a gente. Cabum e Red fazem o segundo jogo. Cabum, até agora, com 1x0. Só a vitória interessa para ambos os lados para definir quem continua no CBLOL. E a Red vem buscando bastante, Chef. Vem ali invadindo a selva inimiga, já, já, passando esse rio, vem buscando esse controle e vem em conjunto, né? O Eriam tem a Ligação das Trevas e tal Danza, dessa vez, amarelinho, né? Mudou a cor da croma do Lucian e vem com o campeão de novo, né? O qual ele conseguiu jogar bem na partida passada. E o importante não era simplesmente ele pegar tanto abate, era ele se manter vivo para momentos precisos com o Ultimate, por exemplo. Ele jogou muito bem. Pois é, o Danza também encaixou bem na composição da equipe da Cabum, trazendo o Lucian um campeão que a gente não vê constantemente no competitivo. A gente tem visto muito mais Kalista, Sivir, o Kork como terceira opção e como quarta opção, muitas vezes, uma Tristana, uma Jinx, mas dão muita aparição do Lucian e mesmo assim, o Danza muito confiante com esse campeão, vem trazendo para a composição da sua equipe e agora a equipe da Cabum consegue entrar bastante no território da Red, coloca diversas sentinelas, vai tentar ter uma noção de possibilidade de inversão. Eles vão tentar prever isso daí, né? Porque tem que controlar o robô no começo, tem que tentar evitar que esse Shen consiga ficar tão livre para farmar assim. O Maokai, inclusive, sendo um campeão que precisa de um nível 2, nível 3 para encarar melhor às vezes as trocas, vai começar ali pelo que parece pela parte de baixo, né? Focando talvez ali em fazer um lobo, pegar o nível 2 e voltar no teleporte, então, por enquanto, chefe, 2 contra 2 nas rotas. Perfeito, dessa vez não teremos aquela inversão tardia, já começa pelo Gromper, o Saci por ali, ajudando o Caos e aqui a mesma coisa, os Rigdon e o Danza começam pelos Krugs, mas eles não executam os dois, fazem somente o menor, deixam o maior para o seu Castelar da Selva e agora vão se encontrar na rota inferior com frontos tradicionais, então, top contra top e a The Carry Support, ambos se enfrentando. O Lucian Lee sendo um campeão que... Opa! Opa! Olha só para isso, o robô acaba sendo executado, ele não alcança o nível 2 e vai ter que voltar ali um pouco prejudicado na sua rota. É, né? Ele precisava dessa experiência, chefe, ele vai ter que perder um pouquinho mais de tempo, é o momento do jogo onde morrer não perde tanto, né? desse farm, porque ele tinha o teleporte, vai chegar agora com 3 a menos de farm, mas ali, ele realmente não esperava acabar sendo executado pela cara dele. Levou na esportiva, mas olha o Duns lá embaixo. O Duns foi pego na ligação das trevas, o Duns é forte, se continua na perseguição, recebeu incendiar, porém o Ziligdon fez uma ótima proteção também, chegou, parou o avanço da Red e olha só o jogo que já começa pegando fogo. Perigoso, hein? Perigoso demais ficar ali amerecido essa ligação das trevas, o Duns acaba tendo que usar a última poção que ele tinha para se recuperar. O Alistar tem ali, né, o escudo relicário, tem também a cura dele mesmo, então, por enquanto, tá seguro o Duns na confiança desse sustento. E lá em cima, o robô já tá nível 2, atrás do Lep, como era de se esperar, porque morreu para os Krugs. Pois é, vai ficando ali agora embaixo da torre, vai tentar garantir esse farm igualado em relação ao Lep, tem uma boa onda de Minions e aqui embaixo o Saci continua com a pressão. O Eryon gastou seu incendiar, porém o Duns tem que gastar as duas magias de invocador. Não tem mais flash, não tem mais curar, vira um algo relativamente fácil, tudo bem que ele ainda vai ter ali a perseguição implacável para tentar sair de qualquer agressão, mas ele consegue devolver muito bem agora o dano da cima do suporte da Red. Ele vetando a ligação já muda muita coisa, né, ele pode partir para cima, só que o problema é que ele, com essa questão da ligação das trevas, ele farma menos, porque ele tem que se cuidar muito mais e não ser atingido por ela do que os Minions. Isso é bom para a Red tentar manter o Duns ali mais controlado na questão do farm. Perfeito, então o Eryon recebe um pouco de dano, o Saci vai aproveitando essa distância, essa segurança para colocar um jogo mais agressivo em relação ao Duns, farma um pouco melhor inclusive, mas vem chegando a grande onda de Minions, o Duns pode dar uma farmada assim embaixo da torre, o Lucian tem esse controle de habilidades, tem um ataque duplo como sua passiva e no meio, Tinoos vai duelando contra o Brucer também sem tanta distância. É, o Brucer ele veio com o Purificar, o que é bem interessante, Chefe, pela questão de que a Oriana precisa ficar livre na luta. Então, existem controles de grupo que podem parar totalmente a ação do Brucer, né, contando com Alistar inclusive, só que ele é peça fundamental para o dano, ele veio com essa habilidade e não veio agressivo contra um Ezio, o que poderia se tornar até comum de se ver, né, um incendiário ali para uma troca mais efetiva de início de jogo, ele vem para se manter bem nas lutas. A Oriana é muito necessária pela Red para que eles consigam concluir uma luta de maneira efetiva. Brucer agora ajuda o Caos a roubar a selva da equipe da Kabum, entra por ali, tira inclusive a visão, garantida pelo bônus da Aquamnia que recebeu há pouco tempo atrás. O Minerva sabe que a sua selva foi roubada, vai ter que fazer uma rotação agora diferente, quem sabe tentar entrar também dentro da selva da Red. Aí tem uma vela na cabeça, ele acaba iluminando um pouco mais o caminho que ele passa, Chefe, nessa skin do Amumu. Ele teve a salva roubada, mas ainda assim para o Amumu ele normalmente fica um pouco mais tempo dentro da selva, buscando mais crescimento. Então, mesmo que não tenha Aquamina agora, ele vai acabar levando bastante na Detectora e ele busca muita visão também. Pode ser pego pelo Caos. O Caos tirou vida do Minerva e tirou vida também do Tinoso. Olha o Saci perigoso para ele. No momento em que a Morgana subiu, passou pela visão, foi onde acabou achando um espaço para tentar ser agressiva lá embaixo, mas não conseguiu pegar o Saci. Tentaram ir para cima, mas automaticamente o Saci gastou o seu flash, ficou em segurança, já perde uma magia de volcador importantíssima. A Kalista tem muita mobilidade sim, mas a curta distância, olha o Tim recebendo a agressão do Caos, não quer saber de recuar, o Caos o tempo inteiro indo para cima, fez uma perseguição em cima do Minerva, torre e agora foi em cima do Tim também. E a troca no topo, roubou contra a Lep, mas vai ficar só nisso. Olha, tem que tomar cuidado porque já tem a barragem incendiada na mão do Tinoso, mas um pouco de dano que ele causa, ele pode usar para pegar o abate, ele usa inclusive para levar os Minions mais rapidamente, para poder voltar para a base a tempo de não perder a onda dele e parece que o Brucer desiste da ideia, ele não pode abrir mão desses Minions, ele não pode abrir mão desse ouro, nem dessa experiência, Chef. Perfeito, no bot a pressão continua, dessa vez a equipe da Kabum consegue avançar um pouco mais na rota, vai deixando o Saci e o Aero mais recuados, é como a gente comentou, o Flash é importantíssimo para a Kalista porque apesar de ser um campeão muito móvel, ela é um campeão móvel de cortar o câncer, os saltos dela são muito importantes nesse deslocamento do Chase para escapar, mas mesmo assim, um controle de habilidades que consigam segurar a Kalista e fazer ela gastar esse Flash faz ela se tornar um alvo mais fácil. Sem dúvida, precisa buscar, tirar esse feitiço quanto antes para daí sim iniciar a troca, Kabum, então tem ali a opção de fazer realmente a agressiva agora, principalmente porque o Saci está muito mais recuado, o Kaos tem que cuidar muito por essa parte de baixo para não ter uma ofensiva, mas de novo, é aquela situação, empurra a rota para poder voltar à base e não ter que se preocupar em perder os Minos. O Saci vai fazer a mesma coisa levando essa onda, provavelmente já daqui a pouquinho volta para não ficar tão atrás do Ezio na troca. A distância de farm não está tão longe em nenhuma das rotas, talvez um pouquinho mais no topo, mas mesmo assim é uma distância bem pequena, são 6, 5 de farm a favor do Lepp nesse momento, no meio a mesma coisa, vantagem muito pequena a favor do Brewster, mas que já vai sendo retirada pelo T-Nose, os atiradores no mesmo ritmo nesse momento, tentativa de roubo agora com a barragem incendiária, acaba passando em branco, então o Red Kabum, apesar do início mais agressivo, com a tentativa de invasão, de ganks constantes por parte do Khaos, até tentativa por parte do Minerva, vão andando no mesmo ritmo. Pois é, não roubo o azul, mas roubo a chance de um gank pela Rek'Sai, porque teve que voltar a base pela vida que perdeu o Khaos, ele tem o seu vermelho bastante ali, seguro pelo time da Kabum com muito sentinela, o Robô pode ser pego no topo, chefe. E está bem avançado, já chega por ali o Minerva, vai pé para cima dele, o Zirigitum talvez nem precise entrar, corrida das sombras, agora sim ele aparece, olha que ótimo, flash do Robô, conseguiu driblar completamente a equipe da Kabum e sai em segurança, muito bem jogado agora pelo top lane. É, você poder sair de um controle de grupo que foi utilizado naquele momento, cria essas jogadas, bom flash dele sim e a rotação da Rek'Sai muito bem encaixada, diferente do jogo passado, eles controlam o primeiro dragão, objetivo importante, roubou sobreviver a 3, por enquanto, fica de novo no topo, ele não voltou para a base, agora sim, eliminado, First Blood para a equipe da Kabum, consegue abrir a contagem de eliminações, porém, a Red abriu a contagem de dragões e podem ambas as equipes agora partir para a torre. Era um jogado agressivo em cima do Duns, teve o timente do Saci, mas ele acaba recuando por isso, usa o expurgo, o Saci apanha bastante e o objetivo era levar aqui embaixo para contestar, a torre do topo está para cair, então a Kabum pode levar a primeira dela no jogo e segura a da rota inferior por enquanto. Perfeito, e lembrando a vocês, na sequência temos aqui, jogando agora, Kabum Orange de NTZ Red, mas olha só, a galera da PEN e da Cade já vai esperando ali para fazer o próximo confronto, o maior clássico do League of Legends brasileiro, que vai definir quem fica com o segundo lugar do CMLOL. E o Carlos defende a torre, ele consegue salvar a torre do topo, o Shepp, por pouco, mas ainda assim, consegue, a gente olha a vida ali da torre, não está legal, mas ainda assim, para ele, morrer por um objetivo desses, valeu a pena. A Red tem um time que depende muito disso pela Oriana, poder ter um efeito melhor nas lutas, o próprio Shen conseguir também ter além da defesa um pouco mais de dano somado, a troca aqui embaixo pode acontecer, o Ziggum apanha um pouquinho, nada demais, roubo de vermelho sendo feito pelo Carlos. Perfeito, o Carlos invade então a selva da equipe da Kabum, vai dar de cara com dança com o Zirig Don, olha o que o Zirig faz mitológico, o suporte da Kabum Orange, que jogada sensacional, o T-Nose acaba ficando com o Abate e uma jogada do Zirig brilhante. Olha a troca lá em cima, chefe, o Robô Couselete agora nesse um contra um, são dois paredões, não vai ter eliminação, só trocaram um pouco de dano. A confiança do Zirig Don foi na ultimate dele, então mesmo ele estando ali preso, entre aspas, no dragão, ele tinha ultimate para sobreviver por mais tempo e o time daria o follow-up, bem jogado, pega um Abate, mais um jogo para eles e recupera um vermelho. Mais um Abate para a equipe da Kabum, e como você falou, ficaram com o bônus, não deixaram ir para as mãos da equipe da Red, agora o Cousel ali fazendo o seu próprio, já que não deu para ficar com a equipe adversária, mas olha Pepo, uma equipe da Kabum completamente diferente, renovada e merece replay. Sim, com certeza o Zirig Don foi bem esperto, ele sabia que não poderia parar o turno na hora, ele já deu o flash e parou na chegada com a cabeçada, porque daí ele tirou de dentro da segurança do covil ali, acabou, olha o Couselete pegou de novo. O Minerva está muito em dia com as bandagens, porém o Eren também está muito em dia com o escudo negro, segurou ali o seu companheiro, jogou a proteção e saiu em segurança. É, o Amumu tem se mostrado um perigo constante, o Minerva com a boa mira dele consegue isso, o Couselete esperando o momento de tentativa de roubo tem visão pela sua sentinela. Olha só, vai tentar fazer o roubo, fica continha agora, não deu para fazer essa entrada, continua sua rotação agora pela selva, vai voltar para o seu caminho ali em cima das Aquamias e a troca vai continuando. O Duns na botlane vai tentando colocar pressão, conseguiu uma boa vantagem de farm agora, 95 a 78, começa a se distanciar do Saci, coloca muita pressão, olha a sua vida do atirador da equipe da Red, passa a barragem incendiária, mas sem muito efeito. Quase, quase, com a vida que ele estava era a morte certa, né, ele, para a sorte dele não estava no posicionamento mais afastado da rota, vai ter que botar agora, está perigoso demais para ele, chefe, tem que mesmo que abandonar a torre ali e perder um pouco do Minion recuperar a sua vida. Ele já está forte, ele está buscando a sua acidenta por sangue o mais rápido possível e para ter o dano também o sustento porque ele está apanhando muito nas trocas. Perfeito, como não tivemos inversão, as torres ainda estão de pé, não teve aquela pressão quadro, tripla de início para poder fazer essa perseguição em cima dessas torres que tem bastante vida, aquela do topo da equipe da Red já foi bastante danificada, pode cair a qualquer momento, a pressão da Kabuma sendo muito forte, o Lep vem conseguindo colocar esse Shen para baixo da torre, mas em termos de território tudo neutro ainda, ninguém conseguiu avançar. É, tirando o Dragão, chefe, a vantagem é mínima no jogo, não dá para definir muita coisa em cima disso ainda, porém, aqui a Oriana a gente já vê ela forçando um pouco de defesa, sustento, o Ezra já tem um pico de força interessante com a Grave Rúnica, vem com redução de tempo de recarga na bota dele, então a ultimate, as habilidades vão ser constantes, principalmente com esse azul, vamos ver até quando ele vai conseguir segurar essa pressão na rota para o Dragão, a Kabuma tem condição agora com a Mumu forte, e sempre em dia ali com a bandagem a sua ultimate para tentar lutar pelo objetivo. Tim vai spamando as habilidades com muita velocidade, ele tem um bônus azul, então, reduz o tempo de recarga, tem esse fluxo de recuperação de mana constante, vai fazendo um bom trabalho, jogando o Brucer para baixo da torre, porém, o Brucer vem farmando melhor, 125 a 108, o mid lane da Red, apesar de acuado, vem concentrando muito bem os seus esforços para se manter no jogo. É, tem que conseguir, né, o Ezreal é um campeão que dificilmente ele fica atrás no farm pela possibilidade, vem para o roubo, muita vida ainda, vem para o dano, na verdade, no caos, pode tentar roubar ainda assim, viu, vai tentar, nossa, quase, o disparo místico passou em direção ao caos, inclusive, mas o Brucer ficou com azul. Perigoso, hein, o Minerva eu achei que ele fosse para cima, o Danzo vai tomando um pouco de dano agora, tem que tomar cuidado do Saci. Vem chegando o Zirigdum, vem fazendo defesa, o Danzo perde metade da vida, mas a Morgana estava logo atrás e como eu estava comentando, a torre do topo já tinha apanhado muito, a pressão do Lep foi intensa em cima do robô e a pressão atrás de pressão fez com que a torre acabasse sendo destruída, acabou, abre a contagem territorial. Os Minions fazem o trabalho para o Lep, ele só empurra ele, está com o Mal'Kai ali já com dois Anéis de Doran, então ele vem para uma troca mais intensa com o robô e está tirando efeito de cima disso, olha o dano que ele consegue causar, tem ultimate ainda se quiser usar, então ele controla bem a situação do jogo e lá embaixo tem que aparecer um pouco mais o caos para tentar fazer alguma diferença, Minerva está lá e a pressão pode acontecer por aquela torre. Pois é, o Minerva já participou das duas eliminações a favor da sua equipe, foi peça fundamental para isso e a equipe da Red está devendo um pouquinho ainda com o caos, o caos não está conseguindo aparecer no jogo e enquanto que o Minerva foi para cima, mas o ultimate da Kalista já salva o Elion e já devolve e vem chegando agora o caos, teleporte chegando do Lep, a equipe da Red já faz o recuo e o teleporte é cancelado. Pois é, e olha essa movimentação que interessante, eles não pegam o abate, mas conseguem anular o gank do Minerva, ótimo ultimate do Saci, porém o objetivo é o dragão, Minerva está ali, tem ultimate, só não tem o golpear ainda. Olha, o Lep cancelou o teleporte, o robô veio com manter a união, então agora como a Red tem a vantagem numérica, eles partem para o bônus, o primeiro dragão foi deles e querem o segundo também é complicado para o Minerva fazer, o Robb está aí, garantindo mais um dragão para a equipe da Red. Ele não teve a proximidade suficiente, no meio o T-Nose já sem a sua ultimate vai ter um pouco de trabalho para levar esses Minos, rotação muito boa da Red, salva os aliados, não consegue abate, mas de novo, o objetivo foi focado, a resposta, já que eles não conseguiram o abate, foi muito bem efetiva e lá em cima de novo, o robô defende e o Saci tem um belo escudo negro nele. Perfeito, o Elion consegue segurar ali o seu companheiro e entra o combo perfeito do Zirigidon, mas foi muito rápido, o reflexo e o Elion garante a segurança do Saci. E olha, com dois dragões agora, o Shepp começa a representar um pouco de perigo à Red, né? Eles, por enquanto, estão muito focados em luta, né? Em tentar fazer o Brucer ter um efeito maior, não precisou dessa Oriana até agora no jogo, mas eventualmente, com esse segundo buff, né? A pressão tende a ser maior para levar os objetivos de torno. Eles têm que buscar isso lá em cima, a troca para o Leve parece que não foi tão bom assim. É, ele e o robô vão fazer essa troca constante, mas é isso, a pressão dos dois lados é alta, a redução de dano que ambos esses jogadores têm também é muito efetiva, o Lep com o teammate roubou com os constantes taunts que ele vai dando, então ele impede que a troca a favor do Lep seja mais propícia e vai continuando a pressão, mas no momento, o Lep que tem a vantagem, ele que derrubou a torre. Sim, e ele tem mais um pouquinho de farm, ele vai poder voltar tranquilamente, ele não tem o TP ainda, Shepp, falta um pouco de tempo para voltar. Por falar em farm, o Dance conquista também um farm acima do Saci, ele que estava tomando pressão de início, já se controlou um pouco mais ali na rota, tudo graças ao Zirig, que está conseguindo iniciar bem, está muito participativo também nas rotações, Caos de novo, tenta roubar, mas disputar com o golpear é difícil, mesmo sendo um caçador, ele não tinha distância para tentar usar a habilidade. Pois é, e entrar naquele momento seria muito arriscado, ele não teria como fazer a volta, poderia se sacrificar para um azul, que não vale a pena, então ele somente observou, pegou o tempo do azul, isso é importante, ele pode tentar fazer um retorno depois, e aí sim roubar esse bônus. E olha o perigo, o Zirig não está dando a volta, ele pode tentar um dive, dive não, ele vai passar pela torre, mas pode pegar o Saci. Perfeito, enquanto que na rota do meio o Brewster vai recebendo pressão ainda, está muito próximo, o Mundo Minerva, o Saci tem visão da vida detectora colocada pela sua equipe, o Brewster já apanha muito, olha só o caos, acabou sendo pego, um lap, o Minerva, nossa, passa a barragemã incendiária, causa dano também as mudas por ali do Malkai, mas não é o suficiente para eliminar o caos, mas é o suficiente para abrir espaço para mais uma torre da equipe da Cabo Orange, eles com muita tranquilidade agora, vão alvejando o objetivo e vão liberar mais uma torre, dessa vez na rota do meio. É, nem que alguns deles tenham que tancar ali, chefe, ainda assim valeu a pena, né, eles tiraram dois membros importantes da Red, conseguem levar o objetivo, duas torres por enquanto no jogo, jogam bem em cima da pressão numérica, e principalmente o Shen por enquanto, não representando um perigo na mão do robô, está sendo sempre pressionado, e só abre espaço para o Lep DC juntar com o time. Perfeito, e olha o Duns para cima do Saci, vem chegando o Zerig também, um contra um, agora se chegam os suportes, foi para cima, o Eren utilizou o teammate, tentou chegar no Saci, não consegue, vem chegando, o Teleport, mas vai ser tarde demais, eliminado o Duns, também chegou por ali o robô, mais uma eliminação em cima da Kalista, são dois contra Duns de novo, porém é top suporte, chega agora o Caos também para se juntar, o Zerig não vira o foco, a perseguição é muito boa, vai sendo eliminado, o 3 em cima dele, quem fica com a kill, é o Caos que garante o abate, mais uma para a Red, na teamfight na botlane, acaba-se tudo melhor em cima da Kabum. Bom flash, agressivo, o Brússer agora toma um pouco de dano, só pelo farm, mas uma ótima jogada em equipe, o Saci durou tempo demais, pelo escuro da Morgana e pelo escuro do Shen, um ótimo flash, e por duas vezes, o Zerig não sentiu o gosto amargo de um flash poder parar a cabeçada do Alistar, de novo foi a situação, saiu a cabeçada, mas no final da animação, foi dado o flash e foi impedido o controle de grupo, muito melhor jogado pelo Saci. Perfeito, então 3x2 agora em eliminações, a Kabum conseguiu colocar 2x0, e em uma jogada, a Red garante duas eliminações, mas também perde um membro, e olha só, o Lep agora vem para a botlane fazer pressão, ele já conseguiu eliminar aquela torre do topo, já conseguiu colocá-la para baixo, e é a vez da botlane sofrer, já vai apanhando bastante, porém chega o Saci e o Lep vai ter que recuar. Eles vão ter que jogar muito junto, porque ainda vem o Duns logo ali, o Caos está preparado para o gank, vamos ver se ele vai conseguir encaixar. A equipe da Red vem para a defesa, são 3 jogadores agora na botlane de cada equipe, a torre já perdeu bastante vida, vem chegando mais uma onda de minions por ali, a Red não tem como defender, ótimo trabalho ofensivo da Kabum, cobriram a chegada do Lep, e está aí, limpeza total da Tier 1, da Red. E a Kabum mesmo sem os buffs de dragão, o Chap consegue fazer os objetivos de torre, está jogando muito bem, está jogando muito junto, o time todo, e está conseguindo contestar. Lembrando que falta ali 1 minuto e 15 para voltar ao dragão, é importante para a Kabum agora sim estar presente em número, principalmente para contestar o objetivo da última vez, eles estavam em menor, então não tiveram opção, o robô no topo agora pressiona de novo, vem com o Shea um pouco mais forte, já tem defesa mágica para o Maokai, e começa a construir o dano em área da capa de fogo solar. Perfeito, e ele vem para tentar conquistar a primeira torre da Red, que ainda não conseguiu se aproximar desses objetivos, porém o Lep chega muito bem, vai fazendo a cobertura, joga o robô para longe, a Kabum Orange dominando muito bem esse território, porém, se uma equipe domina muito bem as torres, a outra domina muito bem os dragões, inclusive que nascem em 40 segundos. Pois é, muitas sentinas são tiradas, o Minerva agora vai fazendo ali as suas aquáminas, tem uma detectora que ele não viu sendo colocada por enquanto, ele vai levar com o buff uma que estava um pouco mais acima daquela moita, e vai deixar ali por enquanto a dele que foi colocada, mais uma agora sendo distribuída ali pelo Tinos, muita detectora, que é importante para visualizar, a do inimigo. Vai chegando o Chaos, tentou ir para cima do Zirigdum, chegou o Helium Saci também, belíssimo escuro negro, mais uma vez o Minerva vai para cima, vai utilizar o seu ultimate, segura o Massimo que pode o ultimate utilizar também pela Kalista, ultimando o Zirigdum, e vai fora perante o dano da Red, perderam o Midlane agora aqui para Kabum, e pode perder também mais um dragão, a Red vai conquistar mais um objetivo, o Minerva por perto, pode tentar o roubo, situação muito complicada, será que eles vão tentar? O dragão apanha bastante, já perdeu grande parte da vida, e não vai ter tentativa, a Red domina completamente os dragões. Sem duas ultimate importantes, a do Ezio pela mod dele, e do Minerva por ter usado já na troca, a Kabum não tem condição de contestar. Ótima jogada em grupo de novo, o Saci ultando na hora certa o Hérion, para que a Morgana estivesse viva, no momento necessário, para usar a ligação, olha só o robô pegando o dano. Inclusive aqui, o Zirigdum agora tenta segurar o máximo para não conseguir enxergar em cima do robô, que apanha muito, é obrigado a gastar o Flash, foi muito ofensivo a equipe da Red, não conseguiu se aproximar do robô na sequência, devido ao ótimo trabalho do Zirigdum. E olha, a Chape, mesmo sendo a situação de Tino, já tem o Echo de Luden, é uma situação onde você vê que a ultimate dele por um Shen que já tem resistência mágica, é quase nula. É muito baixo o dano que se recebe. Então, de novo, a itemização contra o Ezra é muito importante já cedo no jogo, né? De novo, a Red lutando bem, controlando os objetivos, invertendo a situação do jogo passado, bem forte, e dessa vez o Bruce reconstrói um pouco de dano. A Red tem três dragões e quer muito levar essa rota inferior agora. Eles precisam ganhar espaço, esses dragões têm que ser utilizados. Já ganharam esse terceiro bônus que é importantíssimo, ganham movimentação, mais poder ainda para tentar cercar, iniciar a equipe da Kabum Orange ou até mesmo tentar fuga contra ela, mas eles não conquistaram o território. 22 minutos, quase 23 minutos de jogo e a Kabum já avançou muito em cima da Red que não teve essa resposta. E aqui em cima a troca acontece de novo, dessa vez com o robô mais forte, pega o Lep, vai batendo nele. O Lep que, por enquanto, está muito mais utilitário para o time, com a glória íntegra, a Shepp vem construindo ali a possibilidade de usar, o Minerva também vai ser uma combinação muito perigosa. E o Zerigdum vem também construindo aquela defesa contra o dano de uma Morgana e de uma Oriana, principalmente, que já tem os ônibus. Perfeito, ele já está na Edge da Legião, já já vai ter a Solari por ali para garantir aquela aura de defesa para todo mundo. Você dá um escudo também extra caso necessite de uma teamfight e a equipe da Kabum já começa a preparar um território de Barão. Colocam os sentinelas, tiram a visão da equipe da Red, vão tentando chegar em cima desse objetivo que foi muito vital para eles no último jogo. E o Minerva vai controlando toda ela. Quer buscar o buff da Kamina para ter aquela visão, ainda pode usar o Chaos ali se precisar. o Minerva quer porque quer. Vai tentar iniciar. Não sei se ele é tão bom assim, mas tudo bem que você estava lá embaixo, mas a uma Oriana. A Oriana compensa a falta de um AD carry com o dano em área. O Bruxelles está ali em perigo por enquanto. O chefe pode ser pego por um controle, tem que tomar cuidado com a visão. Foi por muito pouco que o Minerva não acertou aquela bandagem. Tinha a equipe da Kabum por perto também, tinham dois, três jogadores pelo meio. Poderia fazer uma descida com a chegada do Lep também. Às vezes assim, acabou errando, a Red fez o recuo, teve ali a sua Câmina derrubada. A equipe da Kabum continua colocando visão ao redor do Barão. Por enquanto, ele não foi incomodado. Mais uma torre cai no jogo, porém, dessa vez, foi a primeira da equipe da Red. E olha, Azul, disputa por ele o teammate do Bruxelles. Nem se utilizado, foi para cima, o Bruxelles é o foco também, o Hélio passou a barra de incendiário. Olha, o Romão que chegou para agora segurar o máximo possível. Foi essencial para o Bruxelles continuar vivo. Ele vai para cima da equipe da Kabum, ganha tempo, joga para cima, a equipe da Red vai tentar ver essa ruta com toda a força. O Tinoza é focado, eliminado. O Duns também vai ser o próximo. Fica com aqui o robô. O Z-Link tenta sair vivo. O Minerva com pouquíssima vida também vai cair. A equipe da Red elimina três jogadores. Força o fight do F, pode ir para o quarto. Não tem mais fuga, não tem mais flash. Vai tentar segurar o máximo que pode, mas é muito complicado e também é eliminado. 7x3 para a Red. Olha, a Bruxelles agradece ao time por ter transformado um erro em algo bom para eles. Sem a Ultimate da Oriana, eles ganharam a luta, Shep. Eles ganharam uma luta onde eles levaram quatro membros da equipe da Kabum. Essa é a força que a Red foi construída com o buff de dragão controlado, com a situação de ter uma resposta muito rápida. Realmente, jogando muito bem e tem um teleporte para levar mais. A Red não quer parar, eles querem levar mais uma torre. Perfeito, o robô desceu com a manter união que foi vital para o Bruxelles ficar vivo. O Bruxelles só sobreviveu devido a manter a união do robô. Depois disso, lutaram muito bem, viraram a luta de maneira sensacional, derrubaram o tier 2 da bot lane e derrubaram o tier 1 do top. A Red em um piscar de olhos domina grande parte do território e pode utilizar muito bem isso agora para ir para cima da Kabum porque o placar virou. E não dá para tirar o motivo da Kabum ter iniciado, mesmo na salva inimiga. Eles não tinham uma Oriana para se preocupar na luta. Eles destruíram o HP dela e realmente, o Shen foi importante para manter o Bruxelles vivo. O Bruxelles que mais deu escudo para quem podia de longe do que qualquer outra coisa. O dano dele não foi tão alto assim. E olha só o que eles fazem no tirão. Eles tiram um pouco de dano, mas tiram ele de cena para defender essa torre que acaba de cair. A Red num surto, o Shepp, de boa jogada, de boa chamada, consegue levar quatro torres no jogo, passa a equipe da Kabum que tinha até agora 3x0 em torres e tem três dragões. Pois é, consegue colocar um bom jogo para cima da Kabum Orange e em um momento aproveitaram muito bem, souberam aproveitar o espaço. A Kabum Orange foi para cima, viram que o Bruxelles não tinha ultimate, mas a chegada em conjunto, o modo que a Red chegou para lutar em equipe, os ultimates essenciais que eles gastaram para controlar a luta, virou aquela teamfight. Deu quatro eliminações, a limpeza da botlane e agora a limpeza de toda a tier 1 da Kabum Orange que vai ficando acuada. Dragão nasce daqui a 39 segundos, todos até agora foram feitos pela Red e o Barão também é uma realidade, muitos piques em cima dele. Ótimo controle, né? O Aronguejo sendo efetivo para isso, o chefe passa a barragem no meio, o Bruxelles não toma o dano dela, é muito mais para controlar que o T-Noss faz isso, né? Lembrando que ele tem ali a recuperação muito rápida pelo tempo de recarga já de itemização e também no disparo místico, então não tem tanta preocupação ultimamente de ser ausente por enquanto. Lá embaixo o robô pega o Lep e não provocar. Pois é, segura, vai causando dano, vai atrasando a progressão do papelheiro da equipe da Kabum Orange, já está bem forte com o seu Shen, vai colocando muita pressão para cima desse Malkai, mas é somente que vai dar uma atrasada, ele não vai partir para a eliminação, tem muita vida o Malkai do outro lado, seria muito trabalhoso, teria que ter uma extensão de espaço muito grande para a perseguição e por enquanto não vai acontecer. Tragão de volta, Rick Saiuza ultimamente, chefe, vão iniciar o objetivo, porém a Kabum já se dirige pelo Barão, se dirige para o objetivo e começa a fazer ele. Perfeito, melhor escolha possível da equipe da Kabum Orange, forçam a equipe da Red para ir com o objetivo, eles podem parar também, eles não vão executar esse Barão agora, podem partir para cima da Red, o Eren já perde metade da vida, o Barão foi deixado de lado, mas o Dragão também. Pois é, já foi utilizado ultimamente do Duns, não vai ter o expurgo por enquanto, mas eles param o Barão a tempo de fazer ainda assim o Dragão, chefe, eles tiveram a visão lá, o Aronguejo denunciou tudo, tem uma outra sentinela lá no fundo do covil do Dragão, do Barão, desculpa, e de novo, a Kabum pode tentar iniciar, mas não dá tempo de terminar o objetivo, eles podem acabar ali só tentando o bait. Vamos ver se vai cair alguém da Red nesse bait. A Red sabe que não tem ninguém fazendo o Barão, então é bem provável que a equipe da Kabum Orange de fato esteja esperando os adversários, eles sabem disso, a equipe da Red fez mais um Dragão, fez o quarto, foi pego o T na ligação das trevas, meu Deus do céu, some o Mid Lane na equipe da Kabum Orange, a Red garante mais uma ótima skill shot e vai progredir, não vai parar, sem o Mid, sem o dano massivo, não tem como a Kabum Orange segurar a progredição da Red, é mais uma rota completamente devastada e eles não vão parar, eles querem torre de inibidor, querem colocar super minas no jogo, o Ziriguel é pra cima, segura o máximo que pode, acerta o combo, a Red ainda com muita vida, olha a linha de frente que faz o Alistar, mas acaba onda de menos a Red. Ele usa o ultimate pra sobreviver ali, Chef, pra garantir, o T-Nose de novo, acaba sendo neutralizado muito cedo na luta e saca espaço pra Red, jogando muito bem, querem buscar essa torre sim, o Ezra vai voltar agora, mas a torre caiu. A torre caiu e o Minerva foi pra cima, mas ele não tem como executar a fuga, só com o Flash, mesmo assim, perseguição do Saci, eliminado, o inimidor fica exposto, a equipe da Red não para de bater, vai colocar sim, Super Minions, a rota no meio, a Red avança demais, a Kabum se perde no jogo, Pepo. Tudo começa com a ligação das trevas do Eren, a cara de satisfação dele quando pegou o T-Nose, mostra o resultado dessa boa ligação dele. conseguiu levar a rota do meio inteira, conseguiram levar o Minerva de Bringe também, que foi ali pego, mesmo usando ultimate não sobrevive, realmente a Red muito confiante, o próprio Saci dando Flash pra ser agressivo, pra pegar o abate, confiando ali no Pio, que teria logo em seguida. A Red bem diferente pra esse jogo, o Chapi com 4 Dragões em 30 minutos de partida. Parecia que a Kabum iria fazer mais um belo jogo de início, controlou muito bem, muitas rotações, conseguiu botar 3 torres no chão com muita velocidade, mas aí, amigo, a Red não perdoa erros. A equipe da Kabum, naquele momento da selva, deu um passinho a mais e a Red veio com tudo, toda a sua composição, o encaixe perfeito, a sincronia de ultimates, como o robô, protegeu muito bem o Brusser e desde então não parou. Levou o Dragão, limpou agora todas as rotas. Não existe mais proteção nas rotas para a equipe da Kabum Orange. A sua base já foi invadida e olha que o barão nem foi feito. Pois é, Chef. E é uma situação de a Red, de maneira atípica até, você vê que o Mauryana usa ultimates pra matar um alvo. Normalmente isso não é bom, mas nesse caso é, porque se eles param o T-Nons e se a ultimates é só pra ele, é o suficiente. Ele tem dano pra Kabum. O Lucian não é perigo, o Minerva tá de Amumu, Tanque, também não vai causar tanto dano mágico na ultimates. Mal Kai não tem dano. Então realmente, se eles anulam o T-Nons mesmo com o ultimates da Oriana, é o suficiente pra eles fazerem todo esse estrago que a gente viu. E olha, esse jogo aqui já tá sendo muito disputado. É a última vaga para os playoffs do CBLOL 2015 sendo disputada e na sequência, direto, vem aí o maior clássico do League of Legends brasileiro, bem em game contra a Kate Stars. É diretaço depois aqui, mas agora a Red já parte pra barão. Eles querem definir no jogo, conseguem fazer com muita tranquilidade. A Kabun só olha, o robô consegue segurar o Zirig, vai segurando o máximo que pode, ganhando tempo pra sua equipe se aproximar. Será que eles conseguem chegar mais perto? O robô vai ganhando proteção, ganha velocidade também, belíssimo escudo negro, força o flash da Kabun e vai ter que fazer o recuo agora, de novo, proteção e a Red consegue um ótimo avanço no jogo. É, e pra um Shen tanque desse, o Spurgo faz mais talvez ali uma massagem nas costas dele do que causar dano. Tá muito tanque, tá confiante na proteção, né? E a Oriana traz isso, o Shen tem o escudo dela, tem mais a velocidade de movimento, foi ali o que aconteceu de forçar o flash do Dunst, bem jogado de novo, a pressão sendo feita, vai passar barragem, mas vai ajudar o Brucer no dano em cima desse azul, ele vai fazer o seu objetivo e recuperar um pouco mais de mana ali, Shen. Olha, Barão é executado agora, a Red já tem uma grande vantagem territorial, conseguiu ir pra dentro da base da Kabum Orange, já tem Super Minos no meio e não tem mais nenhuma torre nas rotas impedindo que ele chegue na base adversária. Agora é só uma questão de se dividir pelo mapa, forçar a pressão, chegar pelo topo, pelo meio, pelo bot ao mesmo tempo, dividir a Kabum que já tá mais fraca e conquistar o que sobra da base adversária, porém, tudo ainda é possível. A Kabum, como a equipe da Red achou uma brecha pra voltar no jogo, pode fazer a mesma coisa. E ainda tem barão na mão, chefe, tem muita coisa. Ali o Aaron se certifica que não tem ninguém naquela moita, só pro precaução ele joga aquela ligação das trevas, tem muito Mino avançado, o Robô lá em cima agora mostra a resposta pro Lap, realmente o Shen é um campeão muito difícil de você controlar no jogo. O Robô fez uma ótima escolha em tirar da mão do próprio jogador da equipe da Kabum e traz uma força incrível pra Red. Olha a capacidade de empurrar sozinho e confiando na proteção do Shen que eles têm. Perfeito, eles vêm fazendo exatamente o que a gente comentou. Tá aí, pressão nas três rotas, tem que ser assim, não pode ser diferente, o Barão é pra isso. Você divide a equipe adversária e tem muita força rota por rota, então a Kabum hora nesse momento já vem mais fraca, vem fragilizada e enfrenta agora ondas de Minions potencializadas que vão causar muito dano em cima da sua base e olha só como os Irigo e o Minerva já apanham a microcâmera aqui na parte inferior da tela já acompanha com a gente também a pressão que o Robô ia fazendo no topo. E olha, vem mais Minions daqui a pouquinho, chefe. É a situação onde tem ali o Brucer um poder de zoning com essa esfera da Oriana muito grande até que cheguem nos alvos Saci tem Escudo Negro o próprio Erion tem vulnerabilidade ali junto com o Ultimate da Kaliço então fica muito complicado segurar. De novo, o Malkai desiste da ideia de segurar o Chain por muito tempo precisa controlar o meio é muita coisa muita pressão e a Red vai levar a torre. Não tem como segurar esse é o ponto Barão com você já dentro da base não dá pra segurar teve que ir um pra defender as torres de Nexus outro pra defender o topo o resto tem que defender a rota inferior e não tem como daí torre destruída Indibidor também vai na sequência mais uma rota com Super Minions e quem nasce? Dragão o quinto do jogo se a Red executar é pra acabar com certeza chefe e olha tem muita vantagem em fazer levar agora a rota inferior inteira da Kavon vai ser muito mínimo pra segurar eventualmente tem o meio a favor ainda sim eles vão iniciar o objetivo tem o Ezreal pra tentar roubar mas não tem visão vai ter que ser um título escuro do Tinos e ele vai tentar já passou mas passou com um milhão de anos de antecedência não tem como tá aí quinto dragão executado dobrou tudo dano verdadeiro a Red agora vai pro combate e volta pra fechar item volta pra comprar com todo ouro que tem no momento do jogo 350 de farm pro Tinos 330 pra Oriana então é um farm muito extenso a gente vai ver daqui a pouquinho no ouro o quanto foi acumulado a gente vê no total 57 mil pra Red em 35 minutos de jogo é muita coisa 13 mil de ouro na mão não é uma vantagem tão estridente como foi pro Tinos em cima do Bruce naquele jogo passado mas já é um montante suficiente pra Oriana representar um perigo muito grande nessa questão do dano e o Tinos sempre vai ser algo sempre eles vão tentar pegar ligação em cima dele com exceção do meio todas as rotas foram com a vantagem de quase 2 mil de ouro olha o topo a selva mais até do que 2 mil de ouro no meio tá bastante igualado mas a The Carry ali a vantagem é de 1.700 até nos suportes olha só até nos suportes a vantagem é de quase 2 mil de ouro então realmente a equipe da Red é um procedimento conjunto sim, vem crescendo muito bem eles focaram nos objetivos depois daquela teamfight distribuíram muito bem as eliminações cresceram como um todo olha só uma eliminação e sete assistências nas mãos do robô na selva três eliminações e cinco assistências duas eliminações e cinco assistências no meio sem morrer o Bruce a The Carry 3-1-5 e o Erion sem morrer também 0-0-8 ótima participação de toda a equipe da Red e agora eles tem dragão na mão e olha o dano que só o Saci isso é só o Saci batendo nessa torre o que ele já fez não conseguiu destruição mas fica muito perto demais do entrar em cima da base da adversária olha os minions lá embaixo o chefe super minions que não é pego quase pego na verdade em cima daquele daquele provocar e vem com tudo a Red vem pra levar o jogo não tem como segurar é mais um Ibirur que cai todos agora sendo focados o do meio também será destruído serão dois super minions por rota tá aí então topo, meio rota inferior devastados pela equipe da Red e eles não querem parar eles querem acabar com o jogo estão com o mono de dragão sabem que tem que lutar a equipe da Kabum vai observando e olha só como a torre derrete tem torre pra cima o Zirig o dano vira pra cima dele mesmo lutado vai segurando o Bruce também com suas zones o Minerva ficou isolado foi pra cima mas foi sozinho o Levin tem na sequência eliminado o Killing Spree o Levin vai ser no foco belo ultimate no Bruce garante a eliminação e é pra acabar a Red quer definir quer garantir a vaga o Zirig vai segurar mas também vai cair é mais um para o Saci caiu também o T-Nose soprou somente o Danz mas não tem como segurar tá aí a Red garante a última vaga dos play-offs do Semelol 2015 é chefe não deu a Red tira aquele gostinho doce da possibilidade de garantir a vaga da boca da Kabum Orange que não dá espaço jogaram muito bem inverteram a situação do Shen no topo funcionou demais e as chamadas em equipe as jogadas para neutralizar o T-Nose desde o início garantindo objetivos rendeu nessa vitória esmagadora era Super Minions eventualmente em todas as rosas porque levaram todos os inibidores mas a equipe da Red demorou um pouquinho para encaixar nesse jogo parecia que a Kabum de novo iria para uma grande partida mas naquele momento na selva no Ultimate do Bruxer que não pegou os inimigos mas que foi muito favorável a Red brilhou tá aí o fair play agora das duas equipes a equipe da NTZ Red e a Kabum Orange se cumprimentando alguns até jogaram juntos aí por exemplo o Erion com a equipe da Kabum mas é isso só um podia passar e quem passou foi a Red e agora melhores momentos dessa partida que pegou fogo pois é o dive em cima do robô no topo ele já tinha morrido é a segunda morte dele mas ele tinha caído para os Krugs então não contou com um abate para a equipe da Kabum essa situação foi onde ainda assim a Red tirou vontade de fazer dois dragões e nesse momento uma jogada em equipe que funcionou bem o saci depois de um flash bem executado na cabeçada desse alista sobrevive a tempo de pegar o abate e depois vira ainda assim a luta parece que ia acabar por aí mas olha quem chega agora o caos e ele vai para o caos do League Doom sabia que a situação estava para acabar o ultimate desse alistar focou muito ele mesmo agarra esse abaixo na situação e já começa a se inverter o jogo a Red e nesse momento olha isso a ultimate do Bruce é para pegar o azul mas olha só como eles perdem muito em cima disso o Bruce é protegido por esse shank quase morre o azul sendo executado ali no final das contas não é tão bom para Kabum porque olha o que acontece agora olha a chegada o saci ficou livre o saci ficou livre para bater a linha de frente com o caos e o robô foram suficientes para quase um mês quatro jogadores acabam de morrer foi muito bem executado e de novo o Bruce sem ultimate sem algo importante para uma luta que rendeu ainda assim que era a onda de choque realmente nesse momento a Red já estava suficiente alto suficiente para conseguir contestar lutas realmente foi esse o momento de mudança a equipe da Red veio com muita força na partida já é para acabar eles estão com cinco bônus de dragão eliminaram todos os objetivos do jogo e ao Bruce eles monopolizaram tudo eles fizeram todos os dragões fizeram o barão que foi realizado as onze torres os três inimidores eles obliteraram a Kabum Orange 3-0 para o Bruce ele demorou para pegar abates no jogo mas foi eficiente também funcionou bem ali o purificar dele ele já não tinha como ou era campeão ou era Minion que ia levar esse Nexus não tinha como segurar era muita pressão realmente belíssima vitória belíssimo jogo belíssima série das duas equipes a Kabum Orange depois de muito tempo voltou a jogar inspirada voltou a lembrar aquela equipe que conquistou muitos fãs ao longo do Brasil mas não foi o suficiente o retorno da equipe da NTS Red foi muito melhor e o empate era favorecido para eles garantem a vaga então nos playoffs enquanto a equipe da Kabum Orange vai ter que disputar as partidas de renegação situação complicada